Eita pola! Cara, é pra morte essa aí mano! Silêncio, caralho! Vamos colaborar aí! Coisa soca na badica, muito crazy! Vamos matar o MC Johnson, baby! Todo azulzinho, vai tomar no seu cu, seu viadinho! É foda, parceiro! O penilho chorizo da tua casa É o porteiro do prédio do condominal de demora! Seu raciocínio, noite, minha história! Eu quero que você se foda! Abre o negócio da minha porra toda! Eu sei, sério! Você tem trocadilho? Vai pro futuro de inverno! Troca o canto pelo Carpeta! Silêncio! Nossa rima na hora é um bom som! Esse é o beijo, mas na rima você meteu o Johnson! Ae, olha só que você vem no papo, mas você entorta! Não é porteiro, conteúdo você não porta! Ae, maluco, você para! Agora eu peço a porta na sua cara! Ae, maluco, só fala vendeira! Quinto do inferno não! A batalha é terça-feira! Ae, maluco, você entende! Pinta ali na hora o moleque já repreende! Mano, eu rimo, você faz alegoria! Antes, quinto do inferno, dou que rima quinta! Categoria! Ae! 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 Eu vou pesado, esculache na sessão Porque agora cê arruma o briga Cê é o cante, sua rima é mais antiga que cantiga Tá ligado? Pega a visão Eu vou pesado e esculache todos na sessão Tá ligado? Esse é o momento Esculachei os dois aqui no argumento Tá ligado né meu chapa? E hoje eu vou te comprar e você vai se morrer no mapa E se eu te volta, eu te amo na escolta Tá ligado mano? Que hoje você volta Tá ligado, vai sem ladainha Hoje você volta, vai só que vai voltar sem a folhinha Paralho bom É você cante Silêncio 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 Craia no nothinato Vai pushed Você falou de assolor, pois é meu quadro! Não é assolor mas só de assona batalha! Aê vai vendo! Porque te levantou mal! Niccião não voce que é ligado, vale! Então basta com desligado! Aê! Agora eu digo, vai ver, não vai ilumir, porque as suas filhas estão perdidas Eu não sabia que o esporte era patrocinado pela sua vida Porque em uma hora eu chego improvisando Aí eu queimei um algum saruto Batalha da aldeia, falar de malha, assistiu muito Naruto Aí Mano Aí meu coita, você falou do meu cabelo, ele cresce na minha cabeça Igual o meu conhecimento, seu rotário É, o rapper que é desnecessário Aí maluco, você é um rapper frouxo, vou te dar umas dicas de azul e eu ficar roxo Vou bater um anãozinho na minha frente Mano, vai se fuder Ah não, só serve no pânico na TV Eu não vou falar do Kant, porque eu falo depois É porque bater nele é que nem bater feijão do carro Bada da aldeia, caralho Aê, vamos fazer a votação cega, com nome de rima Barulho para as rimas do moita treta! Barulho para as rimas do Kunt! Barulho para as rimas do Valdir! Bate em volta! Moita treta vs Kunt! Quem vai começar? Kunt começa! Eu quero ver, eu quero ver! Sai! Não, não, é pesado essa Não é pânico não, você é o pivete! Você não segue na luta, pega o pânico, por isso na rua a sua conduta é de puta! Ae vai ver, meu mano que é assim! Eu chego tranquilo na hora, você tá ligado e já causa o seu fim! Maluco, se mais que a ideia é de mil graus, você tem moral na rua, que essa puta tem moral! Se você não entendeu e vem falar que é isso aí, eu não tenho forma de puta! Porque as fãs não querem porque é isso! Eu fico de puta! Olha só, você toma um corre! Quer falar de moral? Moral da história, você morre! Nossa! Quer falar de fuder, quer fó de rap e ainda fala danfina? Ae! Vai! Se você não pare, nem o tênis que eu calto! Tira a sua máscara pra rosa do Halloween, porque dá pra ver que você é muito falso! Irmão, pode parar! Você é o CAND, então cante com Frank Aguiar! Quer pra rimar? Eu fico aqui na minha estilo Halloween! Para de falar, bovinha! aiping até o fim, essa rica um cante de Halon, e ele dá o win ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo minha turra, você chegou na porta da minha casa Toct duel, doces ou travestiura, né o FMC é uma absurda isso monta da morte para oferecer ai tupa você ficou ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Palmas pra essa batalha! Poesia com essa batalha, tio Vamos ter consciência no voto, certo? Barulho pras rimas do Kant! Barulho pras rimas do moito da treta! Mais uma vez, barulho pras rimas do Kant! Barulho pras rimas do moito da treta!